Como um beijo, não é? Puf! Psssss! Uau! Não, você tá de sacanagem, né? Mostrar pra câmera? Ai, que vergonha! É sério isso? Isso não faz o menor sentido. Se é pra eu descrever, eu vou tocar a parte com a qual eu me conecto quando eu tô beijando alguém. Eu beijo assim. Oi, Jonas. Tudo bem? Não, agora é sério, passa. Eu não tô conseguindo, né? Nossa! Pera, é um selinho? Eu pensei na minha namorada agora. Uma coisa que é fundamental, eu acho importante no beijo. A mão. A mão dá mais paixão do que a boca. Que ridículo. Ai, gente, comeu beijo com os olhos fechados. Abro levemente os lábios. Mostrar não é necessariamente girar minha língua no ar. Se eu fizer isso aqui, eu vou me sentir uma paspalha. Eu tô me sentindo ridícula fazendo isso. Eu beijo assim, com mais um selinho, aí eu boto a língua. É mais ou menos assim, aí muda um pouquinho. Eu gosto mais de beijar pra esse lado, sabia? Pra cá eu me perco um pouco. Ah, não sei. Eu acho que eu chego mais assim. Deixa eu ver. Põe a língua pra fora. E curiosamente não é pra fora, é pra dentro. Porque tá dentro da outra boca. Ai, não dá pra fazer um clima aqui. É uma câmera em minha própria mão. Mas claro que tem um clima. Chego perto. Olha no olho. Aí eu beijo a palpana. Eu gosto de pegar aqui assim, ó. Sabe? Na nuca. Faz assim. Não sim, na verdade, tipo. Abre a boca. E aí vai. Língua molinha. Bem de leve. Tá bom, gente. Esse é só o início. Teu nome é Zé Lá, caralho. Teu PHD trabalha como professor. Quer que eu mostre beijando, cara?